E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo Depois de uma certa demora, né rapaziada, vocês me desculpem pra esse pós-jogo, né cara Consegui assistir o jogo e tudo mais, só não tava em casa, né, pra fazer o vídeo assim que acabasse o jogo, né E pô, ainda bem que eu fui aproveitar, né, a verdade é essa, porque se eu tivesse ficado aqui, né, como comprometimento de sempre É, via ver essa coisa vergonhosa que eu acabei vendo do mesmo jeito, né Cara, quando você vai enfrentar um time da última colocação, mesmo sendo da Premier League e tudo mais É, você sabe que sim, vai ser um jogo difícil, ainda mais pelo que eu falei no pré-jogo É, o Crystal Palace não tem time pra tá na zona de rebaixamento, muito menos como o último colocado Eles tem um time bom, e só não podia jogar bem contra a gente, né E jogaram bem contra a gente? Não, não jogaram bem Mas a gente é o Totten, né cara, a gente é o Totten, a gente é um time que não adianta, não vai Você pode contratar quem você quiser aí que não vai, né Essa, essa zaga, o que que vai falar dessa zaga, né Verdade é essa Quer colocar a culpa no Possecoglu também? Tudo bem Esse daí é um que não fica exento de críticas Mas, pô, é uma zaga que tem muito mais nome do que comprometimento, vai, propriamente dito É, o Van der Veen é o fodão, né É o, pô, zagueiro mais rápido da Premier League Entregou o gol pro filho da puta lá, que eu nem sei quem que é O Mateta, né, foi o Mateta que fez o gol, mas foi o outro que roubou a bola É, Pedro Porra, eu acho que esse foi um dos piores jogos da carreira dele, né, aqui no Totten Não conseguiu acertar um passe É, o time todo foi um lixo hoje A verdade é essa, não tem muito o que dizer, né, cara É, só que onde que mora o problema também é um time que só tem a posse de bola, né Essa é a única estratégia, o único jeito do Possecoglu jogar É, e não dá certo Não dá certo Não adianta falar que dá porque não tá dando mais certo Uma coisa que eu falei, quem é mais antigo aqui do canal, principalmente a temporada passada É, eu falei que eu não ia criticar tanto o Possecoglu, assim, que ele tava ausente de críticas e tudo mais Porque foi a primeira temporada dele aqui, a gente viu uma certa evolução É, antes dele era um time patético, que só jogava no sistema defensivo, jogava por uma bola E na maioria das vezes ainda perdia, né Foi uma equipe que jogava no sistema defensivo, mas acabou tomando 60 gols Na Premier League que a gente não se classificou A retrasada Pra competições europeias E agora, mesmo com o técnico ofensivo, é a mesma bosta De sempre, então O que que você vai pegar e falar desse time, cara É um elenco horroroso? É, melhor, o elenco é sim horroroso Mas é, os 11 iniciais é horroroso Pra tá onde é que tá até o momento? Pô, não, cara Esse time era pra tá pelo menos entre os 4 primeiros Pô, entre os 5 Tá em nono, velho Ganha um e perde um Você não vai a lugar nenhum assim Principalmente na Premier League Pô, tá indo bem na Europa League Indo bem naquele jeito, né Cambaleando também Conseguindo mais resultado do que desempenho Outra coisa que eu fiquei parando também Depois que eu vi essa derrota É, qual foi o grande jogo que a gente jogou essa temporada? Se parar pra ver O 4x0 contra o Everton Pô, pode ser O 3x0 contra o Manchester United Se bem que fazer isso em cima do Manchester United Hoje não é difícil pra ninguém, né Consegue ser um time mais horroroso do que o nosso ainda, né Mas conquista títulos Essa é diferente Por mais que consegue ser pior do que a gente Ganha umas copas ainda, né FA Cup, Carabon Cup E a gente? Ganha o que? Você não falou que no seu segundo ano Você começa a ganhar títulos? Ganha títulos? Premier League esquece, né Europa League tá indo daquele jeito Espera pegar um grandão pra ver o que vai acontecer também O Carabon Cup já pode cair fora na quarta já Enfrentando o Manchester City E olha que mesmo que o Pepe Guardiola Falou que vai colocar os reservas desse time Capaz de perder Com os reservas do City Porque olha, não joga nada, cara Não joga nada Por um determinado tempo eu pensei que O Van der Veen e Romero fosse Se o novo Alderweireld e o novo Vertogen, né Pô, nunca vão chegar perto desses dois Nunca vão chegar Alderweireld e o Vertogen Podia não ter as características que esses caras têm Mas como dupla Era foda demais Talvez uma das melhores zagas que o Tottenham teve em toda a sua história Uma pena, né Que não conquistaram o título também Mas esses batem na trave, hein E mereciam Esses de hoje não merecem ganhar merda nenhuma Esses que tão aí, né Mas hoje é assim Quando perde a gente fala isso Só que talvez quando ganha já muda o discurso, né Mas eu não tô mudando muito esse discurso Eu tô falando que tá sendo uma bosta Desde a partida contra o Westman Que ganhou Tendo que escalar uma montanha Hoje não escalou, né Isso só comprova que eu tava certo Quando você tem que escalar uma montanha todo jogo Uma hora você cai no meio do caminho Foi como caiu hoje Vai continuar sendo assim? Cara, sinceramente eu acho que vai Eu acho que essa temporada aqui Ela tá fadada Ainda mais o fracasso Porque nela não tem evolução A primeira temporada foi, pô Foi excelente O time jogava pra caramba Jogava mais do que joga hoje, né Pô, segundo ano do trabalho dele aqui Que era pra haver um pouco mais de evolução Não tá tendo merda nenhuma, cara Tá muito pior do que o ano passado Muito pior mesmo Nessa altura, na temporada passada A gente era líder Da Premier League Agora a gente tá em nono Vai saber onde que a gente vai parar Nisso daqui Mas é isso, cara E agora falar um pouco aqui Bem rápido Uma coisa importante Que eu tenho que falar A partir dessa próxima semana aqui Os pós-jogos Eles vão começar A sair um pouco mais tarde Do que o normal Por causa do meu trabalho De verdade mesmo Vai dificultar um pouco Conseguir gravar assim Que acabar o jogo Até mesmo assistir os jogos Pra fazer uma análise, né Bom, mas se bem que Sendo Tottenham, né Você não precisa achar A merda do jogo Pra saber o que vai acontecer, né Ou você vai perder Do mesmo jeito de sempre Ou você vai ganhar nas cordas Como é o que tá sendo Até o momento Cara, é isso Mas é um momento Que a gente já passa pelo canal Desde que ele existe E a maioria que tá aqui Entende Galera, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixa o seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais Quem também puder ser membro Do canal É um baita de um suporte Pra gente E mais uma vez Desculpem o atraso Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend